Bem-vindos ao Margem do Padre Prespecial. No programa de hoje eu trouxe Cassidy, o Omnibus Vol. 1 da Editora 85. Essa aqui é uma maxissérie publicada pela Sérgio Bonelli lá na Itália entre 2010 e 2012, em 18 volumes, todos roteirizados pelo Pasquale Rujo. O Pasquale Rujo, que é o roteirista do Cassidy, ele traz um projeto bem interessante, porque muitas revistas, muitas séries que a gente tem na Sérgio Bonelli, elas são publicadas com a pretensão de continuidade. São historinhas, existe um pano de fundo, mas é uma ou outra que existe uma grande história amarrada com o planejamento de X números e que não vai passar disso. Cassidy tinha essa ideia já. Eram 18 volumes, 18 edições, que aqui no Brasil vão ser compiladas em 3 edições, em 3 volumões, cada uma com 6 revistas italianas. Bem, isso aqui não é a primeira vez que vem para o Brasil. A editora Mythos, ela tentou um projeto em 2015, ou foi em 2015 e 2014, foi em 2014, onde ela trazia uma... Eram revistas mensais ou bimestrais, não lembro a periodicidade, mas com duas histórias do Pasquale Rujo. Essa do Cassidy e a Demian, que é a outra minissérie que ele tinha feito anteriormente. E tem uma pegada diferente, mas como é o mesmo roteirista, a Mythos explorou e tentou fazer, trazer esse projeto. A ideia também é que ela estava revolucionando o formato, até então ela só publicava em formatinho, a gente não tinha esses formatos... O formato italiano aqui no Brasil, o Banelid, se eu não me engano, talvez em 2014, já tinha o primeiro e o segundo volume do Face Oculta pela editora Panini, mas também não foi para frente. Enfim, a editora Mythos tentou trazer em edições de 200 páginas, que traziam tanto o Cassidy quanto o Demian, uma edição de cada nesse formato italiano. Durou cinco edições, não deu certo, foi cancelado e agora a editora 85 resolve retomar com esses ônibus, como eu disse, três volumes para compilar toda a série. E eu posso dizer que foi muito legal. Eu não estava esperando gostar tanto da história, a revista, a história, o roteiro do Cassidy se passa nos anos 70, finalzinho dos anos 70. É engraçado que a editora 85 está pegando várias séries que, de certa forma, acabam conversando, né? Tem o Primavera de 68, tem o Saguaro, Primavera de 68, iniciando em 68, mas pegando um período pelo menos de 20 anos. O Saguaro, que se passa em 73, se eu me lembro bem. E esse do Cassidy, que se passa em 77. A gente vai acompanhar um assaltante bastante inteligente, né? No sul dos Estados Unidos, que participa de um roubo, com algumas pessoas que ele não estava acostumada, ele mesmo leva um golpe, que acaba levando um tiro, quase que morre. Na verdade, ele acaba não morrendo por um acordo que faz com o homem do blues. Um cara que ele encontra no meio do nada, e que estava só procurando a sua gaita. Nisso, essa figura emblemática e misteriosa, ele fala que o Cassidy vai ter 18 meses de vida para resolver todas as questões em aberto que ele tem, e depois ele pode dizer adeus à vida. 18 volumes, né? Correspondendo aos 18 meses do Cassidy. E aí a gente tem já essa amarração desde o primeiro volume, que a gente vai ter apenas 18 revistas sendo lançadas. E é intenso. São seis edições, são 500, quase 600 páginas de história, com vários extras, inclusive uma história extra, que são os casos perdidos. E aí não é em quadrinhos, é em romance. Onde a gente vai acompanhar esse ladrão profissional e a vida dele, tudo que se envolve com esse personagem. Uma das coisas que eu mais gostei do Pascual de Woods, tem vários desenhistas que estão trabalhando. O Maurício de Vicenzo, aqui na primeira edição, uma arte bem bacana. Elisabetta Barletta, na segunda, depois a gente tem o David Furnó com o Paulo Armitano. Cada um com o seu próprio traço, cada um com a sua própria característica. Mas existe uma dinâmica no roteiro que, bem, a cada história, ela se resolve de certa forma. Existe um crime que precisa ser resolvido, existe um mistério, uma questão que o cast precisa resolver. E ela termina num gancho pra próxima aventura, pra próxima revista. E aí você vai sendo jogado de gancho em gancho, não querendo parar de ler. Então parar de ler em seis histórias é desesperador, porque eu quero ver logo as outras seis e as últimas seis pra fechar a trajetória do cast. Outra coisa interessante nele é que, diferente de grandes personagens da Sérgio Bonelli, o Cassidy, ele é um anti-herói por excelência. A gente tem, se for ver, o Tex é um herói mais típico, inspirado no faroeste da década de 50. O Zagor, ele é um herói dos anos 30, agora mais voltado pro Tarzan. O Dylan Dogg, ele tem todo o seu problema com bebida, ele tem todos os seus problemas psicológicos, depressivos, mas ele ainda é bastante íntegro, ele ainda é um herói. Quando a gente chega no cast, agora, nos anos de 2010, é um vilão. Ele mata se ele achar necessário, porém ele caminha dentro daquela linha de anti-herói, no sentido que ele faz o melhor que for pra ele, desde que ele não corra um risco muito grande de vida ou de ser preso. Então ele tem um código de ética, um código de ética que ele segue na medida do possível. Ele não é um crápula, ele não é mal por ser mal, então a gente consegue sentir empatia por esse vilão. Outra coisa é que escolher o Cassidy, ambientar a história na década de 70, e tem todos os textos do Jean-Marie Contro, que era o editor na época, remetendo, chama-se The 70s, remetendo à década de 70, falando dos filmes, falando das séries, dos livros, de todo o imaginário pop da época. Ele vai ajudar a construir essa figura do anti-herói, também ligado ao próprio momento que o personagem se passa. A gente está em 77, os Estados Unidos, ele está passando, está iniciando uma era mais de depressão econômica, o Vietnã foi um grande baque para os americanos, para os estadunidenses, que agora não vem mais o governo como um herói, o Nixon, com todo o caso de Watergate, ele acabou ruindo essa imagem quase divina dos presidentes dos Estados Unidos. Então a população começa a questionar o governo, começa a questionar as autoridades com uma força ainda maior, colocando o papel do anti-herói, daquele personagem íntegro dentro da sua própria história, aquele personagem que tem um código de honra, um código de ética, uma moral bastante fechada, mesmo que seja contra as leis, muito presente. O Cassidy, ele representa tudo isso. E tudo que ele representa, toda essa ideia do final da década de 70, que vai construir a figura do anti-herói, vai estar inspirada também em vários filmes que são lançados ao longo de todos os anos 70. A gente tem vários filmes que voltam a ter a figura, não do vilão, mas dos assaltantes, dos assassinos, como um possível protagonista. Então a gente tem Cães de Aluguel sendo mencionados, Resgate de uma Vida, que é de 71, Dillinger, Inimigo Público Nº 1, Os Implacáveis, O Homem que Burlou a Máfia. Lembrando que nos anos 70, que foram lançados os filmes do Poderoso Chefão, a gente tem, claro, os livros sendo lançados já na década de 60, mas os filmes onde coloca um grande mafioso como sendo protagonista e vendo os dramas desse personagem. Quer dizer, isso representa uma quebra de paradigma com o que a gente tinha da América idônea e heróica anterior. Agora, o herói é o herói que consegue sobreviver, apesar de todas as dificuldades que o governo, que a própria vida lhe impõe. Você tem que sobreviver a isso. E, além disso, tem toda a música que vai acompanhar, como muitas séries, muitos títulos da Bonelli, mas a música que vai acompanhar cada uma das edições dessa revista. Músicas cantadas ou simplesmente tocadas como o Homem do Blues, que é uma figurinha carimbada que vai aparecer de tempos em tempos. Enfim, gostei muito do cast. O cast eu li numa velocidade surpreendente de como esse personagem tinha me conquistado e as 600 páginas foram poucas para me satisfazer. Acho que vale a pena dar uma lida, tentar conhecer quem é o personagem e entrar em contato com a Editora 85, se vocês acharam interessante. E, bem, é isso. Eu queria saber se vocês leram o cast na época que ele foi lançado pela Mythos, se vocês gostaram ou não, se vocês sabiam desse lançamento da Editora 85, a gente conversa nos comentários. Além disso, me sigam nas redes sociais, no arroba prestogar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amos, qualquer compra do link da Amos ajuda muito o canal. Editora 85 dá para comprar direto com o site deles, tem os projetos, toda vez tem um projeto no Catarys aberto, onde é possível comprar as edições anteriores, do catálogo deles, mas eles também colocam tanto no Mercado Livre quanto na Amos. Mas se comprar pelo Marketplace da Amos ajuda o canal do Presto. Enfim, eu vou ficando por aqui. Me sigam no arroba prestogar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e também vai procurar no Spotify ou no Courage, o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, meus amigos, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, conversamos várias vezes com o pessoal da Editora 85 para falar sobre várias revistas, inclusive o Cast já foi tema de um dos programas. A gente se vê no próximo episódio e até mais e bons quadrinhos.